O exame toxicológico para motoristas profissionais está valendo há quatro anos e já dá para fazer um balanço sobre a questão. Os motoristas tiveram que se adaptar, já que é lei, porém há muitos que parecem não se importar. Em Três Agoas, 35 motoristas reprovaram no teste somente em 2020, o que representa perigo na estrada. O resultado positivo foi identificado em exames feitos em laboratórios credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Para os testes, são coletadas amostras de cabelos, pelos ou unhas. O exame vai mostrar se houve uso de maconha, cocaína, crack ou anfetamina até 90 dias antes da coleta. Se o resultado der positivo para o uso de drogas, a resolução também permite que seja feita uma contraprova até 90 dias depois do exame. O motorista só vai poder retirar ou renovar a habilitação se esse novo teste der negativo. A obrigatoriedade do exame toxicológico é para os processos de renovação, reabilitação, adição e mudança de categoria da CNH, nas categorias C, D e E, e passou a valer no Estado após determinação judicial. O exame está em vigor desde 2016 em Mato Grosso do Sul, para motoristas de caminhão, carreta e ônibus. O teste detecta, por exemplo, os comprimidos chamados de rebites, droga estimulante que faz o cérebro trabalhar mais rápido, reduzindo o sono e o cansaço do motorista. Com essas substâncias, motoristas conseguem rodar por mais horas sem a necessidade de parada. Apesar das empresas adotarem esse tipo de teste para ajudar a identificar quem consome droga nas estradas, os motoristas garantem que muitos companheiros ainda usam os entorpecentes e preferem arriscar ao volante. Esse caminhoneiro avalia que o exame deveria ser exigido para todas as categorias. Ah, eu sou a favor, mas teria que abranger as categorias menores também. Por quê? Porque não é só motorista que usa drogas, tem os outros também. O principal acidente, os fatores do acidente é motorista de carro pequeno.